Alguém viu a minha filha? Claro que não, né? Pessoal da limpeza, pessoal da limitação, pessoal de segurança, desejo, pra vocês, vou pra vocês. Vamos falar, então. Hora de ver, esconder, é tudo que for, você ainda não sabe, que nós sabemos quem é você. Hora de ver, esconder, é tudo que for, você ainda não sabe, que nós sabemos quem é você. Dormiu com o feijão? Hora de ver, esconder, é tudo que tá mais criado. E se engança que o céu E se engança E se engança Como a gente faz Mas é uma forma Como a gente está É desportado Vem em casa E na sua cama E se volta a sonhar E se volta a sonhar E se volta a você